Olá, Camelbo, nós estamos juntos hoje em mais um Infuse, onde a gente está falando durante esses próximos dias, nós vamos estar falando nos próximos dias sobre a importância de entender que chegou a nossa vez, chegou a minha vez. Essa mensagem completa está aqui no nosso canal, na Lagoinha Orlando, Lagoinha USA. Dá o seu like aqui no vídeo, pode marcar para se inscrever aqui no canal e já vai comentando, é um prazer falar com você sempre. Eu quero falar com você hoje sobre respeitar a unção. Quando a gente vê a vida de Elias e Eliseu, quando a gente vê como Eliseu recebeu a unção dobrada que havia sobre a vida de Elias, quando a gente percebe como houve um crescimento e um aprofundamento na vida de Eliseu em relação a Elias, eu quero dar para você nesses próximos dias algumas chaves, algumas portas que vão abrir na sua vida para que você viva uma unção ainda maior na sua vida. E a primeira coisa que eu quero te dizer é isso, respeite a unção. É incrível que Eliseu fazia parte de um grupo de pessoas que andavam com Elias, que faziam parte do, vamos chamar assim, de escola de profetas, né? Que viviam e conviviam com Elias, mas Eliseu, ele tinha um relacionamento ainda mais próximo de Elias. Por quê? Porque ele tinha um respeito ainda maior em relação ao que havia sobre a vida de Elias. Por que eu estou falando isso com você? Porque nós precisamos ter um coração quase que como de filhos em relação a unção que a gente está debaixo dela. Eu me coloco nessa posição, eu te convido a se colocar nessa posição, a se entregar numa posição de respeito como um filho se coloca debaixo da sua casa, como um filho se coloca debaixo da bênção dos pais. Havia na vida de Eliseu um comprometimento de respeitar mesmo a unção que estava sobre a vida de Elias. Então hoje, quando eu falo com você que chegou a sua vez, chegou o momento daquilo que Deus tem para a sua vida, nesse infuse onde a gente quer viver o que Deus tem para nós, viver o que Ele tem para a nossa vez, uma das primeiras coisas que eu e você precisamos ter na nossa vida é respeitar a unção pela qual a gente está debaixo dela. A gente se entregar debaixo dessa unção que Deus tem permitido que a gente viva. A gente derramar o nosso coração para isso e Eliseu viveu essa realidade. E eu creio que por causa disso, diferente de toda aquela escola de profetas. Está lá em 2 Reis, depois você pode ler 2 Reis a partir do capítulo 1. 2 Reis capítulo 2, versículos 1 ao 13. Você vai acompanhar tudo isso que aconteceu entre a vida de Elias e Eliseu. E eu quero te encorajar a respeitar a unção que Deus tem te colocado sobre ela. A respeitar e fluir debaixo dessa bênção. Honre, seja fiel, seja fiel até o fim. E você vai ver o multiplicar de Deus na sua vida abundantemente. Que Deus abençoe você. Eu te abençoo nesse dia. Seja fortalecido. E o primeiro passo que eu te dou sobre tudo, sem dúvida alguma, respeite a unção que Deus te colocou debaixo dela. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Fique ligado. Essa semana, esses próximos dias, aqui no Enfios. E Deus tem muito para o nosso coração. Estou esperando você comentar aqui. Fala comigo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto